Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 22 de janeiro, a beata Laura Vicunha. Laura Vicunha foi a filha mais velha do casamento de José Domingo Vicunha e Mercedes Pino. José era militar, pertencente a uma família nobre do Chile. Já sua mãe vinha de uma classe social mais baixa. Por isso, tal casamento não foi querido pela família do pai de Laura. No final do século XIX, o Chile enfrentava uma guerra civil e também de sucessão. Cláudio Vicunha, parente distante do pai de Laura, envolveu-se na disputa pelo poder, levando risco de perseguição e morte a toda a família. Por isso, vários membros da família tiveram que fugir para outros países. Em 1894, nasceu a segunda filha do casal, chamada Júlia Amanda. Pouco tempo depois, o pai, José Domingo, veio a falecer. A mãe Mercedes ficou sem recursos, praticamente na miséria. Além disso, portanto, o sobrenome Vicunha corria outros riscos. Por isso, as três mudaram-se para a Argentina, a fim de esconderem-se durante um certo tempo, até que os conflitos no Chile terminassem. Laura, sua mãe e sua irmã foram morar perto de Nauquen, na Argentina. Mercedes, mãe de Laura, procurou trabalho para o sustento da família, e para poder pagar os estudos das filhas. Procurando trabalho, chegou à estância de Kiu Kiué, que pertence a Manuel Mora. Este aproximou-se logo de Mercedes e pressionou-a para se tornar sua amante. Em troca, ele abrigaria as três na sua fazenda e pagaria o estudo das meninas. Sem outra alternativa, Mercedes aceitou. Desta maneira, Laura teve acesso ao Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora, que pertence à Congregação Salesiana. Lá, ela foi instruída cultural e religiosamente. No dia 2 de junho de 1901, ela fez a sua primeira comunhão. Já neste momento, manifestou a vocação religiosa. Queria servir a Deus e afirmava disposição para entregar a vida, para não pecar. E quis oferecer sua vida a Jesus e a Nossa Senhora, pela conversão de sua mãe, que vivia em pecado mortal. Dedicava-se à oração profunda, desde menina, durante o período de férias escolares. Durante o período de férias, Laura foi vítima de dois assédios violentos, vindo de Manuel Mora. Laura, porém, resistiu. Em represália, Manuel deixou de pagar o estudo das meninas. Então, o Colégio Salesiano permitiu que elas continuassem estudando sem pagar nada. Mas Laura sofria com a situação de sua mãe e pensava que nada tinha feito para ajudá-la. Certo dia, Laura decidiu entregar sua vida a Deus em troca da salvação de Mercedes, sua mãe. Dali a poucos meses, caiu doente. Numa outra visita à sua mãe, Manuel Mora a agrediu e feriu de morte. Mas antes de falecer, Laura revela à sua mãe, dizendo, Morro, eu mesma o pedi a Jesus. Faz dois anos que ofereci minha vida pela sua conversão, para pedir a graça da sua mudança de vida, mamãe. Antes de morrer, terei a sorte de ver-te arrependida. Mercedes chorando, respondeu, Te juro que farei o que me pedes, minha filha. Deus é testemunha de minha promessa. A pequena Laura deu um sorriso e disse, Graças, Jesus, graças, Maria. Adeus, mamãe. Agora morro contente. Em seguida, Laura entregou a sua alma a Deus. Oremos. Ó Beata Laura Vicunha, Tu que viveste até o heroísmo sua configuração a Cristo, acolhe a nossa confiante oração, obtende as graças de que necessitamos e ajudai-nos a aderir com coração puro e doce à vontade do Pai. Doa às nossas famílias a paz e a fidelidade. Faz com que mesmo na nossa vida, assim como na Tua, resplandeçam fé coerente, pureza corajosa, caridade atenta e solista para o bem dos irmãos. Amém. Beata Laura Vicunha, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos unirá. Amém.